Aí galera do canal Vino Pesca, isso aqui é uma novidade galera, nunca vi E o mago que não soltou o braço galera, olha isso, só soltou as pernas e o braço não saiu Tem até uma marquinha do braço dele aqui, os bracinhos dele, mas não soltou o braço Coisa de louco galera, olha isso Terminando de formar Vivinho, aí ó, precisa achar que ele tá morto Ó Vem Coisa de louco galera, tava aqui mexendo nos imados aqui galera, ó Bastante aqui ó, deixa eu ver se consigo colocar aqui pra você ver Deixa eu pôr baixo aqui Olha aí galera ó, aí me aparece uma coisa muito louca Esse, ó, vou soltar ele pra vocês verem Ó E tá vivo Aí Boiando Coisa de louco galera Se alguém já viu isso aí, deixa num comentário aí galera Muito doido Valeu galera, um forte abraço a todos aí Se puder se inscreve aí galera Comenta Compartilha com os amigos, deixa o like pra ajudar o canal Pra crescer aí Crescer cada vez mais galera Tô nos 330 inscritos aí Agradecer a galera aí também que o canal tá crescendo E aí a gente vem falando aí um pouquinho de sepultura e ranicultura Aqui tá os alevinhos, esses alevinhos aqui tudo novinho Tudo bem juvenil mesmo, cresceu, nasceu há poucos dias Vou mostrar um pouquinho dos maiores ali Aqui, aqui só uns alevinhos aqui, mais um pouquinho maior galera Tão bem grandinhas essas aqui já galera Um forte abraço a todos aí Valeu